Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você tem dificuldades com a matemática da Avnesp, vem comigo, que essa estreia é para você. Nessa estreia de hoje, vamos dar continuidade ao nosso projeto de como estudar matemática para a PM São Paulo. Eu tenho certeza que depois dessa aulinha, a história com a matemática vai ser diferente. Eu tenho certeza que com o método MPP, você vai aprender esse conteúdo de uma forma sólida e vai poder usá-lo a seu favor na hora da prova. E simbora! Sem mais delongas, sem quiri-quiri, corococó, aumenta o som. Olha aí na telinha, pessoal. Simbora! PM São Paulo. Como estudar matemática, parte 16. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Somos uma família e vamos juntos até o final, até a sua aprovação. Legal? Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Vou pedir novamente para o Júnior colocar aqui o material da aula para você baixar. E caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Então, pessoal, é isso aí. Aumenta o som. Simbora! Primeira questão na tela. Olha aí. Vamos lá. Para cima deles. Simbora! Vamos lá, pessoal. Alegria. Só tem brabo. É isso aí, né? Família MPP só tem brabo. Só tem carneceiro. Então, vamos para cima das questões sem medo de ser feliz. Vamos quebrar no talento esse primeiro probleminha. Olha aí. Uma loja recebeu o currículo de 120 pessoas interessadas nas vagas para trabalho temporário de final de ano. Legal! Vamos lá. Então, vamos lá. Então, pessoal, o probleminha clássico de porcentagem, não é isso? Tem que meter a mão. E sabemos que todo probleminha de porcentagem, em algum momento, vai rolar uma regra de três. Então, vamos lá. No talento. Se liga. 120 pessoas, né? Ó. A loja recebeu o currículo de 120 pessoas. Só que, desse total, apenas 20% foram selecionadas. Então, vou colocar aqui, ó. Se-le-ci-o-nadas. Então, vou encontrar a quantidade de pessoas selecionadas. Vamos lá. Se-le-ci-o-nadas. Opa! Dando xabum aqui na caneta. Beleza. Então, tá aqui, ó. Se-le-ci-o-nadas. Eu vou pegar 20% do total. Vou pegar 20% de quanto? De 120. Aí, pessoal, já tá no sangue, né? Quem tem 10, tem tudo. Pô, se eu tenho 10%, eu tenho 20, 30, 40. E, pra achar 10% no talento, é só você voltar uma casa. Nem suja a prova. Zero trauma. Olha aqui, ó. 10% de 120. Eu volto uma casa. Então, 10% vale quanto? 12. Ó, 10% vale 12. 10% vale 12. Só que eu não quero 10, eu quero 20. Então, pergunto aos senhores, se 10% vale 12, quanto vale 20%? No gogó, no talento, coloca aí. Pode gritar, coloca aí. Vamos lá. Parece que eu tô te ouvindo aí em casa. A luz chegou, né? Você tinha dificuldades pra fazer esses cálculos. Então, emoção, é isso aí. Vamos lá, sangue nos olhos. Pô, se 10 vale 12, 20 é o dobro. Então, 20% de 120 é quanto? 24. Então, 24 currículos foram selecionados. Não é isso? Desses 24, ele fala no probleminha que 6 foram contratados. Olha aqui, ó. Pega a visão. Do total, 20% dessas pessoas foram selecionadas para uma entrevista. E 6 delas foram contratadas. Considerando o número de pessoas selecionadas, aquelas que foram contratadas representam, chegou a hora da regra de 3. Foram selecionados quantos currículos? 24. Então, o total é 24. Então, 24 corresponde a quanto? A 100%. Só que ele quer saber desses 24, o percentual de pessoas contratadas. Então, como é que vai ficar aqui a regra de 3? 24 corresponde a 100%. E 6, que foram as pessoas contratadas, corresponde a quanto? A X. Aí, irmão, zero trauma. Cruzou. Multiplicou. Como é que vai ficar ali a parada? Mete a mão, ó. 24 X é igual a 6 vezes 100. X vai ser igual a 6 vezes 100, dividido por 24. Só que no talento, eu posso abrir o 24, ó. Para poder simplificar. Quem é o 24? 24 é 6 vezes 4. Olha que lindo. Facão, né? Pou, pou, né? Já estou preparando a mão, ó. 6 com 6, ó. Pou, pou. Dá para matar mais alguém aí? Dá. 100 dividido por 4. Quanto é que dá 100 dividido por 4? 25. Deixa eu ver se cortou ali, não. Então, olhando ali as opções, vamos lá marcar o V da vitória, gabarito, letra B de bola. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Regra de 3 vai sempre rolar aí nesses probleminhas de porcentagem. Em algum momento, né? Você vai aplicar uma regrinha de 3. Legal? Ah, Marcão, eu não simplifiquei e achei o mesmo resultado. Cara, você sempre vai achar o mesmo resultado. Só que a simplificação, cara, ela se faz necessária. Simplificar é vida. Simplificar é vida, cara. Em matemática, se você não simplifica, cara, uma hora você vai se estabanar. Você vai se machucar. E lágrimas vão rolar. É inevitável. A simplificação na matemática é vida. Inevitável, tá? Então, tem que lutar contra isso e começar a se acostumar com as simplificações. Legal? Escuta o pai, escuta o tio Marcão. Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. Um colégio fez uma festa beneficente. Os alunos ajudaram na venda dos convites. A tabela mostra o número de convites vendidos pelas turmas A, B, C e D, de uma mesma série. Aí todo mundo está vendo aí a tabela. Agora, o que ele quer dessa tabelinha? Sabendo que a média de convites vendidos por turma foi 113, Então, o número de convites vendidos pela turma C foi... Então, pessoal, probleminha clássico de média. Ele está te dando ali uma tabela. E ele fala que a média de convites vendidos por turma foi 113. Por que é média? É um conceito muito intuitivo. Média é a soma dividida o quê? Pela quantidade. Então, média é a soma dividida o quê? Pela quantidade. Legal? Então, a gente vai somar o número de convites da turma A, o número de convites da turma B, C e D. Por quê? Média é a soma dividida pela quantidade. Eu vou dividir pela quantidade de turmas. No caso, foram quatro turmas. Não é isso? Então, eu vou somar aqui o número de convites vendidos. 117 mais X mais X mais X mais 3 mais 122 e vou dividir isso por 4. Por que é que eu divido por 4? Porque tem ali 4 turmas. Não é isso? Não é a média de convites vendidos por turmas. Então, eu tenho que somar tudo e dividir por 4. Porque tem ali 4 turmas. Isso aí, pessoal, tem que dar quanto? 113. Agora, eu vou no talento. O 4 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado multiplicando. 113 vezes 4 vai dar 452. Mas aí, eu vou organizar aqui a bagunça. Letra com letra, número com número. Então, eu vou somar aqui. X mais X vai dar quanto? 2X. Estou indo no sapatinho para não ter gritaria. X mais X, 2X. Agora, eu vou somar o número. Agora, número com número. Não é isso? Então, vai ficar aqui. 117 mais 3. 117 mais 3 vai dar 120. Não é isso? 120 mais 122 vai dar 242 no talento. Então, vai ficar aqui. 2X mais 242 é igual a 4X. 252. Da onde veio esse 452? 4 vezes 113. Então, fazendo aqui a continha, vai ficar 2X igual a 252 menos 242. porque vai passar para o outro lado, trocando de sinal. Então, vai diminuir. 252 menos 242 vai dar 210. Aí, é só seguir o fluxo ali. Tranquilaço. Vai ficar X igual a 210 dividido por 2 vai dar 105. Só que essa é a resposta? Não. O que ele está pedindo na questão? Tem que voltar lá no finalzinho. Vamos lá. Engole o choro e se embora. Então, o número de convites vendidos pela turma C foi... Então, vamos lá. Turma C foi X mais 3, não é isso? Então, turma C... Vai ser 105... Vai ser 105... Mais 3. Que vai dar quanto? 108. Então, o gabarito aqui é a letra D de dado. Legal? Então, cuidado com isso, pessoal. Tem que fazer ali as continhas, porque se você errar um cálculo, você perde a questão. Beleza? Então, é isso aí. Simbora. Então, porcentagem média. Agora, vamos para uma questão de geometria plana. Vamos lá. Uma folha quadrada ABCD foi dividida em duas regiões pelo segmento DE, conforme mostra a figura. Legal. Sabendo que a área da região 1 é 150, é correto afirmar que a medida em centímetros do segmento DE é igual... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a característica principal de um quadrado? Ele possui todos os lados o quê? Iguais, não é isso? Ele possui todos os lados iguais. Então, vamos lá. Ele fala que a área da região 1, que é um triângulo retângulo... Aqui está o ângulozinho de 90 graus, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. É de 150. Olha aqui, a área da região 1 é 150. Como é que a gente calcula a área de um triângulo retângulo? Cateto vezes cateto dividido por 2. Ou base vezes altura. Eu vou chamar ali a base de X. O cateto AE, né? De X. Então, como é que vai ficar a formulazinha? Base vezes altura sobre 2. Tem que dar quanto? 150. Facão aqui, ó. Pou, pou. 20 dividido por 2 vai dar 10. Então, 10X igual a 150. X vai ser igual a 150. Dividido por 10X igual a 15. Aí a questão está morta. Porque se eu tenho aqui os catetos, né? Eu tenho a hipotenusa. Ele está perguntando aí sobre a hipotenusa. Ele quer saber a medida do segmento DE. Segmento DE é a hipotenusa. Poderia aplicar o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado. Aqui, ó. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Não está errado. Só que a ideia, pessoal, é você sempre lembrar dos pitagóricos. Geralmente, dá samba. Nas questões, a ideia é facilitar. Então, você tem que memorizar os triângulos pitagóricos. Então, está aqui os principais. O primeiro deles aqui, ó. É o 3, 4 e 5. O próximo seria o 6, 8 e 10. Esse aqui são os principais. E o terceiro, que é importante você memorizar, é o 5, 12 e 13. Então, para ser um pitagórico, tem que ser múltiplo de um desses triângulos. Vai ser considerado pitagórico se for múltiplo de um desses triângulos. E olhando aqui, pessoal, percebemos que esse triângulo, ele é múltiplo do primeiro. Ó. Como é que o 3 se transformou no 15? Aí você vai ver que ali tem uma constante de proporcionalidade. Como é que o 4 se transformou no 20? Ou seja, tem uma constante de proporcionalidade. Então, pessoal, olhando ali, percebemos que essa constante, é só você dividir. Deixa eu ver se vai cortar ali. Ó. 15 dividido por 3. Vai dar quanto? 5. 20 dividido por 4. Vai dar quanto? 5. Então, pessoal, esse triângulo é múltiplo do 3, 4 e 5. Ó. A constante de proporcionalidade é 5. Vou até colocar aqui de vermelho. A constante de proporcionalidade é 5. Então, ó. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. Pergunto. Qual é o valor da hipotenusa? Coloca aí no bate-papo pra mim. Vamos ver se você pegou a visão. Vamos lá. Ô, Marco. Segue uma lógica, né? A hipotenusa vai ser 5 vezes 5. Que vai dar 25. Olhando aqui o gabarito, a resposta seria a letra E. Pô, Marcão, como é que eu vou ter essa sacada? Pô, como é que eu vou ficar, ter o raciocínio, né? Assim, rápido de identificar. Pô, isso aqui é um pitagórico. Pô, isso daqui é uma questão de média. Isso aqui é uma questão de porcentagem. Cara, que é a prática. Você vai ter isso com a prática. Uma hora você vai aprender. É exercitando. Por isso, que no nosso curso, o método é focado no 20-80. 20% de teoria e 80% de exercícios. E pra mostrar pra você que o nosso curso, que o nosso método, resumindo, que estamos num caminho certo, olha esse depoimento de uma aluna da Tríade. Olha só. Olha que bacana. Tenho facilidade com cálculos. Mas o meu maior problema é a interpretação da questão. E sei que vocês têm um método para essa dificuldade. Com a ajuda de vocês, vou conseguir. Acredito no trabalho de vocês. Tanto que em apenas duas semanas em que conheci o método de vocês, não tive dúvida e comprei o curso. Parabéns e obrigada. Estou ansiosa para começar. Kelly Ceci. Então, pessoal, ela é uma aluna da Tríade. E, cara, ela fez o investimento e daqui a pouco, eu tenho certeza que ela vai estar aqui dando um outro depoimento da sua aprovação. Tá legal? A Tríade MPP é a nossa assinatura anual. Então, se você é aquele aluno que quer fazer um investimento mínimo e ter um curso que você vai poder estudar para vários concursos, cara, assista a Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico. É a Semana Inaugural da Tríade MPP. É um evento totalmente online, totalmente gratuito, onde, de uma forma bem cadenciada, vamos falar da Tríade MPP para vocês. Legal? De uma forma muito tranquila, a gente vai apresentar a Tríade para vocês. Então, assista esse evento. No final, eu vou falar para vocês. A aula ainda não acabou, tá? Só estou falando aqui do evento. E é importante que você participe do evento, porque lá vamos apresentar para você a nossa assinatura anual. No final de tudo, você vai conhecer a Tríade MPP. E esse curso vai mudar a história da sua vida. Legal? Vamos lá. Como eu falei, tem mais um conteúdo aqui para você. Vamos lá, pessoal. Heitor confeccionou uma caixa de madeira. Sem tampa. E colocou areia. Opa, chabum na caneta. Em 60% de sua capacidade. A caixa tem forma de um paralelopípedo reto retângulo. E suas medidas internas são indicadas na figura. Todo mundo está vendo aí. A capacidade total dessa caixa. Da capacidade, perdão. Da capacidade total dessa caixa. Não foi ocupada pela areia. Então, vamos lá. Vamos achar o volume total da caixa. E vamos pegar 40% desse valor. Por quê? Olha o que ele fala aqui na questão. Colocou areia em 60% da sua capacidade. Então, se 60% tem areia, 40% não tem. Legal? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Vamos achar o volume. O volume de um paralelopípedo é a área da base vezes a altura. Numa linguagem nossa, seria o CLA. O que é CLA? Comprimento, vezes largura, vezes altura. É um mnemônico para você não esquecer. Paralelopípedo, CLA. Comprimento, largura e altura. Ou seja, multiplica tudo. 25 vezes 16, vezes 5. Isso aí vai dar 2.000 centímetros cúbicos. Olha o talento. Qual é a jogada agora? Passar isso daí para litro. Passar isso daí para litro. Como é que a gente passa para litro? Muito fácil. Litro e centímetro cúbico. De litro para centímetro cúbico, você multiplica por 1.000. E de centímetro cúbico para litro, você divide por 1.000. Pô, legal, Marcão. Não sabia disso. Beleza. Agora já está no fluxo. Não é isso? Então, eu quero passar de centímetro cúbico para litro, eu vou dividir por 1.000. Então, isso daqui, dividindo por 1.000, vai dar no talento. Eu vou deixar para passar para litro no final. Vou pegar aqui, os 40%. Depois eu passo. Daria a mesma coisa, só que daria mais trabalho. Cabeça de gelo, né? Então, deixa para converter no final. Então, 60% tem areia, 40% não tem. Então, eu vou pegar aqui, 40% de 2.000. Já é dando mole ali. Deixa para converter no final. Vamos lá. 40% de 2.000. Acho é 10%. 10%, 200. Se 10% vale 200, 40% só pode dar quanto? 800, né? Então, está aqui. 800 centímetros cúbicos da caixa não tem areia. Só que ele quer essa resposta em litro. Agora sim. Eu vou pegar aqui, 800 e vou dividir por quanto? Por 1.000. Eu quero passar de centímetro cúbico para litro. Dividindo isso aí por 1.000, que eu adoro, né? Facão, né? Pou, 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 pou. Ficamos ali com 8 décimos, que é a mesma coisa que 0,8. Então, 800 centímetros cúbicos equivale a 0,8 litros. olhando ali as opções. Gabarito, letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Barton, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, pessoal. finalizamos mais uma aula para a PM São Paulo. Vamos agora trocar uma ideia. Pessoal, está aqui. Esse é o nosso curso específico para a PM São Paulo. Se você é aquele cara obcecado, cara, eu quero ser militar, eu nasci para isso, quero ser policial militar do Estado de São Paulo. Só me interessa esse concurso. Então, se você só vai fazer esse concurso, cara, está aqui, olha. Essa é a dica do dia. É o nosso curso específico para a PM São Paulo. A luz, né? Para você sair das trevas, cara, a luz está aqui nesse curso. A luz, o clarão, o sol, o que você quiser, cara. Quer sair das trevas? Quer passar na PM São Paulo? Cara, está aqui. Esse é o curso. Pode comprar que você vai ser aprovado. Se você seguir tudo ali, que nós explicamos o passo a passo, você vai ser aprovado. Cara, de cada 10 alunos que foram aprovados na PM São Paulo, cara, 7 saíram daqui. Pode ter certeza. Faz aí uma pesquisa. Cara, com certeza, você de cada 10, 7 conhece aí o nosso trabalho. Então, aqui é de verdade. E sabemos da nossa responsabilidade. Nós trabalhamos aqui com sonhos. Então, por isso que nós fazemos aqui, né? Um trabalho de excelência, material focado. Então, está aqui. Se você quer ser PM, se você quer passar na polícia, no concurso da PM São Paulo, esse é o curso. Legal? Entre em contato aí com o Júnior. Ele vai deixar aí para você o WhatsApp dele. e vai tirar todas as suas dúvidas. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Cara, é só falar com o Júnior. Deixamos também aqui na descrição. Quem está assistindo depois, está tudo aqui na descrição. O telefone dele, o link do curso. Então, está tudo aqui. Beleza? É só falar aí com o Júnior. Agora, vamos lá. Já falei, né? Meio por alto da semana. Vou reforçar aqui. Já está liberada a primeira aula da semana da matemática e do raciocínio lógico. Aula 1 liberada. Marcão, o que seria a semana da matemática e do raciocínio lógico? É a semana inaugural da tria de MPP. Eu tenho certeza que depois desse evento, a história com alguns assuntos da matemática e do raciocínio lógico vai ser diferente. Legal? Vamos mostrar para você na íntegra o método da MPP para você ter aquela sensação, ter uma ideia, melhor dizendo, de como funciona no nosso curso. Legal? A tria de MPP é a nossa assinatura anual. No decorrer da semana, a gente vai falando para vocês como funciona, o que nós oferecemos. Mas a ideia aqui é o evento. No final, a gente fala da tria. Mas a ideia aqui é que você participe do evento, que é 100% gratuito, totalmente online. E você pode assistir quantas vezes você quiser. Para participar, é só você clicar no link que o Júnior vai colocar aí para você. Legal? Então, vai lá, participe dessa aula, deixe um comentário. É muito importante que você deixe um comentário. E vamos juntos. E com certeza você vai gostar. Então, vai lá e participe. É muito simples. Beleza. Falei aqui da semana. Canal do Telegram, né? Entre para o nosso canal do Telegram. É importante que você entre, que você participe do nosso canal. Porque estando no canal, você vai ter acesso ao resumo dessa aula, por exemplo. Vai ser avisado dos eventos. Então, entre para o nosso canal do Telegram. Não deixe de participar. Legal? E, por fim, aquela mensagem, né? Que você já sabe, né? Pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Finalizei aqui mais uma aula. Espero de coração que você tenha gostado. Peço, gentilmente, que você também comente esse vídeo. Porque é importante o comentário. Tá? O YouTube vai ranqueando. E, assim, a gente pode ajudar mais pessoas. Então, deixe um comentário aí do vídeo. Do que você achou da aula. Dá o seu like. E é isso aí, pessoal. Um abraço virtual. Uma boa noite. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.